Para a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, a ação que reivindica a terra ocupada por grande número de pessoas exige ampla publicidade. Diante do risco ao direito à moradia de um grande número de pessoas, o colegiado deu parcial provimento a recurso da Defensoria Pública de São Paulo e entendeu que o procedimento previsto no Código de Processo Civil para as ações possessórias coletivas, como a necessidade de ampla publicidade, também se aplica às ações petitórias em que figurem no polo passivo uma multiplicidade de réus. A Defensoria Pública de São Paulo pediu para determinar a divulgação mediante anúncios em jornais e rádios locais e publicações em redes sociais e outros meios de ação reivindicatória movida por uma sociedade empresária requerendo a emissão na posse de um loteamento na ocupação conhecida como Cidade Satélite Iris, em Campinas, São Paulo. Alegando que é dona da área desde 1998 e que desde 2016 ela é ocupada por famílias de forma irregular, a sociedade empresária pediu a condenação dos ocupantes ao pagamento de indenização no valor de 1% sobre o valor do imóvel por mês de utilização, desde a citação até a efetiva restituição. O Tribunal de Justiça de São Paulo indeferiu o pedido de citação pessoal de todos os ocupantes, determinando apenas citação por edital. A terceira turma manteve o acórdão, dando parcial provimento ao Recurso Especial da Defensoria e dos ocupantes do local para determinar também demais atos de publicidade. Para a ministra relatora Nancy Andrigue, o procedimento previsto para as ações possessórias coletivas se aplica às ações petitórias de mesma natureza, já que, em ambas as hipóteses, há identidade do interesse público e social envolvido no conflito, diante do risco ao direito à moradia de grande número de pessoas que integram o polo passivo da ação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho